MÓVEL CHAMPIONS Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e nesse vídeo vamos ver um trecho de Marvel Champions na prática. Para conhecer as regras e o preparo do jogo, clique no ícone aqui em cima. Nosso jogo de dois jogadores está prestes a começar. Neste cenário, Rino tenta invadir uma instalação da SHIELD e o Homem-Aranha e a Capitã Marvel se apresentam para impedi-lo. A partida se inicia com a fase dos jogadores e o turno de Peter Parker. Para iniciar a sua jogada, ele chama como aliada a Gata Negra, utilizando uma carta de energia para cobrir o seu custo. Sua próxima ação consiste em mudar a forma do personagem de seu Alter Ego para herói. Em seguida, pagando o custo com a carta Gênio, o Aranha recebe a carta de melhoria que lhe confere mais um ponto de impedir. Como sua próxima ação, o primeiro jogador utiliza a Gata Negra para realizar um ataque contra Rino, causando-lhe um ponto de dano. Restando duas cartas em sua mão e com poucas ações que possa tomar, o Homem-Aranha também ataca Rino, causando dois pontos de dano a ele. Em seguida, ele passa a sua vez. Depois, é o turno da Capitã Marvel. Aproveitando sua ótima mão inicial, ela opta por baixar dois aliados, Maria Hill e Gavião Arqueiro, cobrindo um custo total de cinco pontos. Ao entrar em jogo, Maria Hill permite aos jogadores sacar uma carta a cada. Acreditando que seja uma boa hora para utilizar tudo o que puderem antes de Rino agir, Carol Danvers se transforma em Capitã Marvel e, ao lado de seus aliados, avança contra um vilão, causando-lhe quatro pontos de dano ao todo. Por fim, a Capitã Marvel passa a sua vez e encerra a fase dos jogadores. Eles não decidem descartar nenhuma de suas cartas e apenas repõem a sua mão, que se encontra reduzida no lado herói dos personagens. Portanto, cada jogador possui agora uma mão menor que a mão com a qual abriram a partido. Em seguida, os jogadores preparam as suas cartas de personagens e aliados. Agora é a vez de Rino jogar. Ele inicia sua fase recebendo dois pontos de ameaça em seu plano, um para cada herói em jogo. Depois, o vilão é ativado uma vez para cada jogador, iniciando pelo primeiro. Rino recebe uma carta de encontro, enquanto que o Aranha decide se defender deste ataque, sendo virado para o seu lado exaurido. Recebendo um ponto de ataque adicional, graças à carta de encontro, Rino causa um total de três pontos de dano ao primeiro jogador. Entretanto, uma vez que o Homem-Aranha possui três pontos de defesa, o ataque não causa qualquer dano ao nosso herói. Depois, Rino ativa novamente, desta vez atacando a Capitã Marvel. Ela decide não utilizar nenhuma defesa para bloquear o ataque. Talvez esta não tenha sido a melhor decisão, uma vez que a carta de encontro revelada confere dois pontos de bônus ao ataque, o que eleva o total de dano para quatro, e sem que a Capitã possa utilizar a sua defesa, recebendo, assim, todo o ataque diretamente em seu marcador. Ato contínuo, cada jogador recebe uma carta de encontro, que são reveladas em ordem de turno. O Homem-Aranha revela a carta Arrombar e Tomar, um plano secundário que é adicionado à área de jogo de Rino, e faz com que, a cada fase de vilão, os jogadores recebam uma carta de encontro adicional. Logo depois, a Capitã Marvel revela um Lacaio de Rino, um Bombardeiro Hydra. Este adversário, quando revelado, faz com que o jogador decida entre dois efeitos adversos. Primeiro, ele pode optar por causar dois pontos de dano ao herói. Ou então, ele pode optar por adicionar um ponto de ameaça ao plano principal. A Capitã decide que adicionar um ponto de ameaça, neste momento, é a melhor estratégia. Para finalizar a fase do vilão, o marcador de primeiro jogador é movido do Homem-Aranha para Capitã Marvel. Assim, uma nova fase de heróis tem início. Iniciando a sua jogada, a primeira jogadora seleciona jogar a carta de evento Interdição de Crise, que permite aos heróis remover dois pontos de ameaça de uma carta de plano. Acreditando que o plano secundário aberto irá causar muito dano aos heróis, ela seleciona remover toda a ameaça deste plano, assim o removendo de jogo. Neste momento, os jogadores percebem que a Capitã Marvel cometeu um equívoco. Ao ser posicionado em jogo, o Gavião Arqueiro deveria receber quatro marcadores de flecha sobre a sua carta. Sempre que um Lacaio entrar em jogo, o Gavião pode descartar um de seus marcadores para causar dois pontos de dano àquele Lacaio. Desta maneira, os jogadores teriam se livrado do primeiro Lacaio que Rino adicionou à partida, mas agora terão de arcar com as consequências. A Capitã Marvel ataca o Lacaio, causando-lhe dano o suficiente para que ele seja removido de jogo. Em seguida, Gavião Arqueiro ataca Rino, causando um ponto de dano ao vilão. Na sequência, Maria Hill frustra os planos de Rino, removendo dois marcadores de ameaça do plano principal. Isto encerra a jogada da Capitã Marvel. O segundo jogador age agora. Note que ele não poderá contar com o Homem-Aranha, uma vez que o herói se encontra exaurido, tendo defendido o ataque de Rino. Portanto, o jogador, neste momento, conta com apenas as cartas de sua mão e a gata negra para utilizar. Pensando em jogadas futuras, o jogador baixa a carta de suporte Helicarrier. Depois disso, ele utiliza a gata negra para atacar Rino, baixando a vida do vilão em mais um ponto. Com Rino apresentando 19 pontos de vida de 28 iniciais, parece ser um início promissor para os heróis. Com isso, o turno de Homem-Aranha se encerra e os jogadores passam agora a etapa de fim de fase. A jogadora controlando a Capitã Marvel decide descartar uma de suas cartas, na esperança de uma mão melhor na próxima fase. O Homem-Aranha não deseja descartar a sua carta, apenas repondo a sua mão assim. Agora é a vez de Rino. Ele inicia sua rodada adicionando dois marcadores de ameaça ao plano principal. Os jogadores, então, percebem que esqueceram de preparar os seus heróis e aliados. Na sequência, Rino ataca a Capitã Marvel, que decide, novamente, não se defender. A carta de encontro revelada aumenta a força do ataque contra a Capitã em um ponto, para um total de três. O próximo jogador a ser atacado também decide não se defender. Com um ponto de dano adicional, Rino causa três pontos de dano ao Homem-Aranha. Iniciando pela Capitã Marvel, cada jogador revela suas cartas de encontro. Ela revela o Lacaio Choca, que possui a palavra-chave quando revelado. Este Lacaio causa um ponto de dano a cada herói. Em seguida, o Homem-Aranha se encontra engajado com o mercenário Hidra, que impede que os jogadores ataquem Rino sem antes derrotar este Lacaio. Isto encerra a fase do vilão e a nossa demonstração. Neste vídeo, vimos um trecho de Marvel Champions por Michael Boggs, Nate French e Caleb Grace na prática. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!